Trazer notícia aqui de Fortaleza, mais uma para você. O SAMU vai contar com mais uma base descentralizada na capital. Esses locais são escolhidos de forma estratégica para servir como apoio da agilidade ao atendimento. Afinal de contas, pode salvar vidas, né? Já salva vidas, mas quanto mais agilidade, maior a chance também da pessoa sobreviver. E a repórter Josi Freitas tem outras informações para a gente, né Josi? Boa tarde. Uma nova base descentralizada do SAMU agora na Vajota é inaugurada. Do meu lado, o secretário de Saúde, Galeno Tomaturga, queria que você falasse um pouquinho da importância do SAMU e o número também para ligar. A grande importância é que essa base, por estar descentralizada, vai diminuir o tempo de resposta para essa região da Beira Amada, Mucuripe, Vajota, Castelo Encantado, enfim, de uma região grande que a esperança é que nós possamos diminuir em cerca de 30% esse tempo de resposta. E o SAMU é 192, né? Como todos sabem. Chamar atenção para que as pessoas evitem ligar de forma desnecessária, né? Que é uma quantidade razoavelmente grande de troços, digamos assim, que acaba atrapalhando o atendimento. Mas nós estamos muito alegres por conta dessa possibilidade de prestar esse atendimento num tempo mais rápido por ter essa base aqui descentralizada. E, secretário, quais equipamentos tem aqui nessa base e também quais os procedimentos ofertados? São duas ambulâncias, uma de atenção básica e outra de suporte avançado, né? E outras duas motolanças que também têm um acesso mais rápido. Então, tudo que uma base tem é equipes completas com médicos, enfermeiros, socorristas, trazendo aqui para essa região uma segurança maior, de um atendimento mais ágil, e com mais eficácia. Eu queria que você falasse também sobre o alerta de troços. Você começou falando mais para desse alerta para a população, exatamente por esse alto número, o índice grande ainda de troços que o SAMU recebe. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os troços e também a importância de evitar ligações como essas. O que as pessoas devem ter consciência com relação ao troço é que quando se faz troço, você acaba comprometendo o atendimento para quem realmente precisa. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos, nos últimos seis meses, quase que 20 mil ligações representando o trote, cerca de 8%, o que acaba comprometendo quem realmente precisa. E aí, às vezes, com a brincadeira, digamos assim, que não tem, acaba comprometendo o atendimento, acaba aumentando o tempo de resposta, você acaba deslocando ambulâncias que não precisariam ser deslocadas. Obrigada, secretário. Com vocês, o Balanço Geral. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.